E aí galera, beleza? Bom dia! Olha a lojinha do Pudetran, sede Pra tentar, tentar resolver um problema que ocorreu com a minha habilitação Deram uma multa que eu não sei quem foi, que danado é lá em Pombos Caiu na minha habilitação, quer dizer, caiu pra mim Aí lá vou eu, tenho que ir lá tentar provar que não fugiu Tentar provar que não fui eu, que realmente eu não conheço a cidade de Pombos Nunca entrei nesse município Aí agora, tentar né? Aí vamos fazer esse vídeo, porque como tá em cima do capacete, o capacete tá aqui ó Como é em cima não dá pra falar muito não, viu galera? Vamos até o Detran 7, na Caxangá O cara da burrice de algum guarda de trânsito, um policial que danado foi Chogou pra mim Aí agora, quem se lasca é a gente sempre né? Sete pontos, gravíssimo né? Tenho culpa de nada, nunca fui em Pombos Agora vou tentar provar que eu não fui Essa que é a pior parte Manda quem pode, obedece que tem juízo né? Eles fazem o que eles querem E quem se lasca é a gente Aí agora Vai eu tentar provar Agora se fosse um crime e alguém tivesse matado alguém lá Tivesse Acontecido alguma morte Tava eu agora no presídio, inocente Isso é de Isso é de dar raiva É, já surgiu um erro que não é meu É de dignar Vamos lá Vamos lá tentar Vamos lá tentar Vamos lá Pra tentar resolver Que é difícil Sabe por que? Que é quem manda É difícil Quem manda É a justiça Que o governo Foda a gente Agora eu vou atrás junto Eu vou atrás junto Eu vou dar na justiça Eu vou meter um processo no decante Eles vão ter que provar que fui eu que prevê essa luta Eles vão ter que provar que fui eu que prevê essa luta Eles vão ter que provar que fui eu que prevê a luta Foda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a furateira, olha a furateira A pista nojeira da BR-101 Tá nojeira A CIDADE NO BRASIL 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 E aí